Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guido, sejam bem-vindos a minha, a sua, a nossa cesta do Evocador Bom galerinha, hoje aí, eu não ia fazer o vídeo, tá, então se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva Ative já o sininho ali pra você receber notificações de quando que eu vou estar postando o vídeo Toda semana tem um vídeo novo no canal, seja de Summoner's War, seja de Black Desert, seja de Legend Online, seja de... Call of Duty, seja de qualquer outro tipo de jogo, e também tem meus vlogs, né, que geralmente ali eu tô colocando mais sobre futebol Bom galerinha, hoje eu resolvi fazer meio que o especial aqui, das pedras, tá, eu juntei aqui 1300 pedras Eu não ia fazer essa cesta do Evocador, mas tem Shazum e eu preciso de um Healer de Vento Então assim, eu queria muito que viesse a Shazum Então, por quê? Ó, tem Anavel há três semanas daqui, cara, legal Ó, tem o Chou, cara Que ele é muito o DK, cara, de água, velho, sério, o DK de água ele é muito roubado, mano Na moral, cara, ganha imunidade Cara, ele é muito roubado, velho Muito roubado Ele dá um Stuma aqui, mano, do Capetinha, velho, sério É muito roubado, velho É muito louco, muito louco Ou é o outro que dá Stuma? Sei lá, cara, eu já tomei tanto Stuma desse bicho aqui, velho Mas enfim, vamos lá É, paradinho Cara, eu queria só Shazum porque eu preciso de um Healer de Vento pro meu time de Vento Só isso que eu queria Mas, na... Mas se vier o Arcanjo Não tem problema Não tem problema, não Lembrando que eu tô jogando pela VPN aqui, ó Então não conecta chat nenhum O que é meio triste, né Vou tentar ver se conecta aqui no 5.5 Mesmo É, nada funciona Nossa, que triste, cara Resumindo Tô sem chat Só deixa eu fazer um negócio antes aqui Antes de começar aqui Que eu queria... Eu tenho que copiar um texto aqui pra copiar e colar Né É, deixa eu ver onde tá aqui Meu Deus Aqui, achei Vamos voltar lá Bom, como eu tô via VPN Os chats não funcionam, cara O que é uma grande... É uma grande merda, né Só espero que a... Que o Summon funcione Já que as runas funcionaram Então vamos lá Vamos começar aqui Vai ser 10 pedrita Vai dar 500 Vamos ver Tan, 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 tan Não, 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 não Venho raio Veio ímpia campeão Lixo Muito lixo Ah, o que que eu precisava dar aqui, cara Fudes a Chloe Mano, acho que só me interessa aqui o que for 4 estrelas Raio, 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 raio Não veio raio Veio Beast Runners Já tenho Beast Runners Ó, mas tá subindo, cara Acho que tem que colocar aqui, ó Xazum, xazum, xazum Não veio raio De novo Essa daqui é a terceira Quarta Summonada Raio, 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 raio Please, vem raio Fude pro meu Cooper Ou meu Cobre 4 5 Me Não veio raio Eu veio Colin Cara, tá vindo Tá diminuindo a chance, né Saco Vai, 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 vai Não veio raio Mais um ímpia 6 7 Tá de sacanagem, né, cara Tá de sacanagem, né 8 Cara, mas essa é uma E não veio nenhum raio Xazum não foi bom Xazum não foi legal É, gente Eu acho que realmente Deu ruim 9 Ah, Xazum Cadê você Minha filha Cara Que zica, véi E por último Um raio Um raio Um raio Um raio Please Um raio Ah Não veio nada Daí É, pessoal Não veio Xazum Que eu queria tanto Vou guardar essas pedras aqui Para as megas Summonadas Cara, só veio um bichinho Ruim Medes Bom Nem sempre a gente tem sorte Nesse jogo aqui Nas summonadas Mas Mas fazer o que, né A vida nem sempre é Como a gente quer Nem sempre é Então se você gostou aí Dois summos Que não veio nada de bom Gostou teu vídeo Vamos tentar fazer melhoria aqui A massa Cheiratória Nem É, pena que eu não tô nem aí Pro ímpie, cara Fazer um ímpie campeão Antes Eles usavam No No Que eu esqueci o nome lá Mas tudo bem O bom é que tem bastante Fold Bastante Fold Peraí, cara Deixa eu ver um Negócio Se eu não me engano Precisava de mais um Warbeast Mas eu acho que eu já Tenho O Veromus Beleza É, era pro Veromus Mas eu já fiz Aí eu tô fazendo outro E aqui Aqui tá em Orne Beleza Ah, verdade Eu vou precisar de outro Imp Pra fazer aqui Entendi Porque tem Um ímpie Que vai usar onde Ah, vai usar aqui É Vou guardar mais um ímpie lá De boina Se eu já não tiver guardado Tô esperando dar os 10 minutos Do vídeo Galera Então não Não fiquem loucos Por favor Então era isso Se você gostou do vídeo Corta Compartilhe Né Nas redes sociais Me siga lá No Facebook No Instagram E no Twitter Também E se você não for inscrito E quer acompanhar Mais vídeos do canal Ah, mas é só ímpie Não é ímpie campeão Não Eita Tô bem burro das ideias Né Aí é isso O vídeo de hoje Ele foi bem light Foi bem de boinas Não Não, cara É um ímpie campeão Não É o fim, cara Aqui Ué Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Louco, cabrón Cara Não é esse daqui Não Não é esse daqui Tô ficando louco Tô ficando bem louco Tô ficando bem louco mesmo Muito louco Bom É food pra isso Porque eu tava precisando mesmo Cara Desses Desses food aqui Cara Pra subir Esses monstrinhos Vamos aqui Como principal Tá acabando Food No No Food Tá acabando Acabando Food Acabou Você Todo Acabou Você Food Não tem Mais Food Food Está no finalzinho Chegando aí Quase A dez Minutos Que se passa Que se passa Que se passa Marifina Que se passa Marifina Que se passa Marifina 4 4 Precisa Tem mais Sone Precisa Tem mais Sone Tô só enrolando aqui Falta um minuto Após 10 minutos Vocês sabem Que eu faço Só fit Outro Em três Minutos Porque a monetização É melhor Né Monetização Muito Melhor É Realmente Não Não vou Conseguir Ativar Os Trash Pela VPN Porque Deve ser Um Bug Muito Loco Muito Loco A rica A nave De Fuego O Contigo De Fuego O Fuego Que Quase Acabando O Vídeo Falta Dez Segundos Vamos Deixar Mais Essa Luta Para Terminar Meu Fítio Meu Fítio Muito Legal Infelizmente Essa Ação Não Quis Ser Sumonada Eu Podia Sumonar Mais 10 MS Né Que Vocês Acham Hein 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 10 MS Só Para Só Para Ver Se Feen Ação No MS MS He 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 Será Será Que Eu Sumon Eu Tô Com Minha Mão Coçando Aqui Para Sumonar 3 MS No No Tio Que Sumonar 10 MS Porque Sou Viciado Em Lio Ah Vou Invocar Uns 10 MS Aqui Nada Eita Eita Pera Nossa Mano Eu Queria Esse Essa Bixeira Eu Queria Esse Bicho Cadê Ele Filha Da Puta Aqui Fica Aí Cara Eu Queria Esse Grifon Ele Grifon De Fuego Ele Dá 50% Minero 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 De 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 Todos Os De Todos Todos Os He 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 Muito 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 Vamos Invocar Mais Amazônia Lixo Tem Um Monte De Amazônia Aminatour Lixo Raio Raio Vem Raio Ah X1 X1 4 Estrelas Opa Tudo Bem Tudo Bem Vai Servir De Food Mesmo Ou Não Tem Que Ver Não É O Jojo Jogo Uma Carta Afiada Evoca Surpresas De Caixa Tudo Bem Tudo Bem Vai Servir De Food Pro Meu Longe Não Veio Arraio Não Veio Arraio Mais Uma Cara Vai Servir De Food Para Minha Reina E A Coe Quando Viene Nossa Daqui Eu já Tenho Nossa Tenho Três Deles Preciso Preciso Longe Mais Uma Mano Nossa Food Né Cara Ora Shasun Cadê Shasun Body Render De Vento Eita Mas Serve De Food Né Pro Meu Rende 6 Mas Esse Mais Não Venho Nossa Mano Veio a Fada Fada De Fogo Sério Fazer Coleção Dessas Fadas Só Porque Tô Despertando Ah Pinguim Lixo Sempre Pego Desses Pinguim Troca Bom Não Venho Shasun Queria Shasun Mas Não Venho Então É Isso Aí Galerinha Até O Próximo Vídeo E Fui